Olha só, em Novo Cruzeiro, pela quarta vez esta semana, a Polícia Civil registra mais um boletim de ocorrência em que uma mulher é vítima de violência doméstica. A vítima correu para a delegacia de Polícia Civil e enquanto registrava a queixa contra o ex-marido, o suspeito invadiu a unidade policial para tentar impedir a mulher, a ameaçando na frente dos policiais. Ele foi preso em flagrante pelos investigadores. O homem havia sido preso no último dia 11 de setembro por descumprir uma medida protetiva em favor da ex-mulher. Ele permaneceu dois dias detido e quando saiu aproveitou para ameaçar a ex-companheira, além de usar uma foto do filho para praticar tortura psicológica. Ele deve ser transferido para o presídio de Novo Cruzeiro. E aí